Bom, nós vamos ao vivo agora, direto dos estúdios da CBN, conversar com o meu amigo Gerson Vassuf, que traz as notícias e as informações da capital. Gerson, muito bom dia para você. Como que está aí em Campo Grande? Quais são os destaques para hoje? Muito bom dia, Mari, para todos aí de Telefôs. O destaque de hoje não é só sobre Campo Grande, é também sobre o Estado. A gente já vinha discutindo há alguns dias a possibilidade desse alerta e então ele aconteceu. Mesmo sem registrar nenhum caso da influência viária, nem em aves silvestres, nem de criações domésticas, o governo do Estado então decretou estado de emergência zoos sanitária em todo o Mato Grosso do Sul, seguindo recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária, e já anuncia então novas medidas preventivas para proteger a população dessa gripe, viu? A decisão de decretar esse estado de emergência zoos sanitária foi tomada após uma reunião, na manhã da última quinta-feira, entre governadores e secretários estaduais de Agricultura e também o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Favaro. Com essa decretação do estado de emergência zoos sanitária, Mato Grosso do Sul já reivindicou ao governo federal o aporte de recursos multante de R$ 2,7 milhões, justamente para reforçar as barreiras sanitárias e as unidades móveis de fiscalização, além da adoção de outras medidas que se fizeram necessárias para conduzir então o sistema de monitoramento e então essa medida está tomada aqui já em Mato Grosso do Sul, Mário. Essa é a notícia, mas lógico, ela tem muitos outros detalhes e informações e por isso eu quero chamar para quem está nos assistindo para ficar ligado lá no nosso site RCN67, que em breve vai ter uma matéria sobre isso, sobre esse estado de emergência zoos sanitárias, só ficarem ligados por lá. Muito, Gerson, muito obrigada pelas informações, mas antes de você seguir aí com o seu trabalho, fala para a gente como que está o tempo aí na capital. Muito bem, Mário, esses últimos dias a gente teve um friozinho no final de semana passado, mas parece que nesse final de semana já vai estar mais calor aqui em Campo Grande. Nesse momento aqui 28 graus e essa expectativa também para o sábado e para o domingo, essa máxima aí de 28, 30 graus e mínima de 16 graus aqui na capital. Tá certo, muito obrigada, Gerson. Manda um abraço aí para todos os nossos colegas da CBN Campo Grande, inclusive a Patrícia que eu estou vendo ela aí, deixa um beijo e um abraço para ela. Beleza, um abraço também para todos aí em 3 a 2, Mário. Até mais. Tchau. Tchau.